E aí, pessoal, qual é que foi a vida? Beleza? Vamos para mais um episódio do Resident Evil Director's Cut, finalmente chegando no laboratório da Umbrella. Então, aqui vai ser um pouquinho complicado com o Chris, porque eu não lembro exatamente o quando que eu preciso dos modisks, mas a gente dá um jeito. Eu achei que ele ia ficar tendo falta de munição de Magnum nesse jogo, mas eu tô com 28 balas dela. Acho que... Bom, não tem porque levar ela no início, porque eu não vou matar nenhum daqueles bichos pretos que tem no gerador. Eu só vou estar matando zumbi aqui mesmo, então a 12 serve. Olha lá. Ok, foi dois. Esses aqui... Esses zumbis são interessantes matar, porque depois quando você tiver que voltar pro... Na hora de fugir, você não tem que lidar com eles. Eu até pensei em trazer um item de cura comigo, mas pra quê, né? Já tem no caminho. Opa! Olha, apertando o botão errado. Acabei usando a erva. Não passa muita diferença, né? Porque tem um monte no baú. Mas era pra eu ter combinado e não pra eu ter simplesmente usado. Mas conhecendo eu, eu já tava no... Perto de ir pro Final Amarelo. Ok, entro aqui. Não lembro se eu precisava vir aqui. Eu tô vindo mais pra checar mesmo. Oi, senhor zumbi. Ok. Aqui tem estante, tá certo. Ah, uma outra erva verde. Ah, pode ser. Daí combina com a que eu tenho. Daí, se eu não me engano, aqui dentro também tem um... Uma pente de munição pra Beretta. O que não... Não me ajuda em nada, mas deixa só o checar pra ter certeza. Porque eu vi isso no jogo da Dio, não lembro se muda no jogo do Chris. Yep, mesma coisa. Você tem que ter feito alguma coisa de muito errado pra chegar nessa parte do jogo. E não... E ainda tá usando a Beretta. Que é aquela coisa, né? O... A dificuldade dos Resident Evil, ela vem de você não ter jogado o jogo. Então você pode estar andando por aqui com a Beretta, pra você dizer... Ah não, mas... Eu quero economizar ao máximo a munição da 12. Daí você não sabe que é praticamente... Ah, minha nossa. Que é praticamente o final do jogo. Isso foi palhaçada. Não era pra ele ter me agarrado ali. Ok... Aqui é o computador que a gente vai usar. Ah... Ah, é outro modisco. Vai chegar na munição da Magno. Ó, vamos abrir as portas. Sim. Tipo... Pra uma companhia que tá fazendo... É... Experimentos ilegais. A Umbrella faz questão de colocar o logo deles em todo equipamento que eles usam. Ah, é. É... John... Ada. Sem pressa, Chris. Não é como se a gente estivesse aqui no... Esperando que o helicóptero vir resgatar a gente. Mal. E o B3. É... Que o... O B2 é o de cima. Que é a sala do... Com o... Projetor. E o B3 é esse andar que eu tô. É... Como os zumbis aqui dão respawn. Mesmo que isso aconteça não dê... Não tem muito problema. Porque eu tenho munição sobrando. Ah, nossa. É... Eu achei que ia ser mordido agora. E... Se eu tivesse sido mordido, eu ia morrer aqui. Porque eles iam... Da... Ficar... Dando combo em mim. E eu não ia conseguir sair. Ok. A máquina do modisk. Agora... Eu ainda tenho que achar um último. Não lembro onde que era isso. É... A gente encontra. Eu lembro... Acho que na sala do projetor tem o... Ou é um segundo modisk. Ou é a máquina pra usar ele. Que como não é uma... Ordem lá muito específica que tem que fazer aqui. Ou... Não tem porque ficar lembrando de cabeça. Você pode simplesmente fazer conforme você encontra. A única coisa que o... Você tem que lembrar de cabeça. É assim. É pro computador. Aqui no canto vai ter... Um arquivo. É, outro modisk. Acho que eu acabei de lembrar onde que tava a outra máquina disso. Então vamos lá pra fora. E deve estar do meu lado esquerdo. Isso. Não, não. Isso é um telefone, droga. Ah, é. Vou ter que achar essa terceira máquina de modisk. Mas eu já tenho todos eles, né. Então... Eu não preciso encontrar mais nenhum item nesse laboratório. Só pegar a bateria na sala do gerador. Isso se ela não tiver mudado de lugar, né. Porque... Isso é uma coisa que de vez em quando acontece na versão de Actors Cut do jogo. Eu queria ter esse poder mágico dos personagens do Resident Evil, de saber que uma chave é inútil só de usar ela. Não, a gente acabou de usar essa chave. Ela nunca mais vai ser útil pra gente. Ok. Ah, esse esqueminha maldito. Olha uma erva vermelha ali. Hum... Pegar a munição. Vou pegar essa erva vermelha. Se aparecer mais algum item pra eu usar, eu simplesmente uso as ervas... Pra eu pegar, aliás. Eu simplesmente uso as ervas verdes, daí você economiza tempo. Ok. Senhora Escada, você vai pra lá. Hum... É. A caixa é primeira pra cima. Lembrando que não pode pisar em cima do botão. O bom é que no chão tem essas linhas horizontais e verticais. Que ajudem muito a você fazer isso. Hum... Tá. Vamos... Empurrar... A caixa pra direita. Não. Daí continua de onde a outra parou. Dona Escada. Saia do caminho. Isso. Opa. Ué, estranho. Ficou presa. Vamos. Empurra. Ah, minha nossa. Não vai me dizer que tá presa. Como ela ficou presa? Ela ficou presa em quê? Ah, agora foi. Estranho isso. Então, o que... Sempre que eu jogo coisas disso de empurrar a caixa eu lembro do jogo do Soul River do PlayStation 1. Aqui também tinha um monte desses enigmas de ficar empurrando coisa. Oi, senhor zumbi. Ah! Que palhaçada. Ele ainda ficou vivo. Porra, isso foi feio. Pelo menos as ervas que eu usei foram ervas que eu peguei no caminho. Não tive que gastar nenhuma que eu tinha no baú. Ok. Segundo código. E agora é só ir na sala do elevador. Do gerador, melhor dizendo. Gerador, depois elevador. Só que eu vou querer pegar uma erva verde no baú. Que é bem capaz de eu receber bastante dano na sala do gerador por causa daqueles gremlins malditos. Oi, senhor zumbi. Pronto. Agora você. E carregar magnum agora. Opa. Isso é um Inky Heal. Isso não é munição de magnum. Aqui. Uma erva verde. A gente já combina ela. E pega a magnum e vambora. Cadê você? Cadê você? Não. Quer saber? Vamos pegar um outro item de cura. Porque daí se eu acabar usando um na sala do gerador. Eu já posso ir direto para o Tyrant. Eu não preciso passar aqui de novo. E vambora. Música Sas etapa. Música Música Pronto. E vamos para o gerador agora. Na edição eu vou diminuir o áudio do jogo aqui, porque ninguém merece esse som do gerador. Principalmente na próxima sala. Ok, então, aqui para a esquerda... Vai ter mais um aqui... Ué, achei que tinha um bicho aqui nessa sala ainda. Não, mas na outra tem uns dois ou três, se não me engano... Ok... Uh, acho que eu vou levar isso... Sim. Pronto. Ah não, estou de boa. Ah, beleza, bateria. Já pego aqui, daí eu não preciso voltar mais tarde. Ah, oi amiguinhos. Ok, isso foi melhor do que eu esperava. Ah, ok. É, não podia faltar, né? Não podia faltar eu levar um na orelha antes de sair. Ah, ok. É, não podia faltar, né? Não podia faltar eu levar um na orelha antes de sair. Ok... É, eu estou no Fine ainda. Se fosse a Jill, eu já estaria no Fine amarelo. Ou no Caution até. Agora vamos para a cena mais cômica de todas. Encontrar o Asker. Chris! Rebeca, você está segura. Eu te vi no jardim. Eu me enganei com você ao final. Bem, estou feliz de que você esteja bem. Não vá sair só. Sim, senhor! Eu tinha esquecido que a Rebeca falava que ela tinha visto o Chris no jardim. Mas isso foi antes de eu entrar nas catacumbas. Como ela é lerda. Eu ainda tive que resolver todos os enigmas dentro das catacumbas. Para ela poder passar também, ela não me alcançou. Se bem que eu não matei nenhum Hunter no caminho, né? Então ela deve ter tido que enfrentar todos os Hunters. Tchau, tchau!